Bom dia galera, galera do YouTube Gente, olha, eu quero me desculpar em primeiro lugar com vocês, gente Por conta dos vídeos que eu não tô postando muito É porque, gente, não adianta eu tá falando dos meus problemas Vocês não... Tá tão enjoado de ver eu tanto falar de problema, problema, né? Que a vida tem que ser maravilhosa Mas só que é meu braço, gente Ó, meu braço voltou de novo, aqueles problemas de dores E eu tô produzindo muito pouco E por conta disso os vídeos não tá saindo Certo, gente? Eu ainda consegui fazer ontem, assim, em todos os esforços Esse jacarezão aí, ó Top de linha, gente, ó Muito mal encarado, né? Então tá aí, gente Aí eu vou mostrar a vocês o que tem aqui Em primeiro lugar, peço a vocês Um bom dia pra vocês Que Deus ilumine todos vocês Dê muita paz e saúde a cada um de vocês Você que já é estreito Você que já... Você que tá chegando agora Que Deus abençoe sempre A todos vocês Você De todos os países Você que tá vendo agora De manhã, de tarde ou de noite Que tá assistindo agora No seu belo sofá aí Que... Que você vê que eu mereço, gente Aí você dá aquele joinha, tá bom? Valeu, pessoal Tá aqui, gente É o que eu tenho hoje No momento tá fraquinho Por conta do... Do meu braço, entendeu? Mas eu vou melhorar É assim Da outra vez que deu, gente Esse problema no meu braço Isso aí demorou foi muito Mas eu tô com um remédio aqui Aí eu tô tomando ele pra ver, né? Vamos ver O que é que vai dar, né? Mas eu vou... Não esquente não Que eu vou chegar junto aí Com os vídeos, tá bom, gente? Eu peço a vocês Com um pouco de paciência Não me abadone Por favor, não me abadone vocês aí, ó Que eu não vou abandonar vocês não Tá bom, gente? Deixa eu melhorar mais um pouquinho Que eu vou botar mais conteúdo no ar, viu? Tá certo? Tem essa calapicitazinha, ó Eu já botei ela aí no canal Mas mais outra vez eu mostro a vocês Apoio, gente Muito obrigado E até o próximo vídeo Que Deus quiser Que Ele vai querer Certo? Deus vai me curar E eu vou voltar a fazer novos conteúdos Pra mostrar a vocês Tchau, gente Um abraço a todos vocês aí Tá bom?